Olá meus amigos, eu sou Josias Rodrigues, seja bem-vindo ao canal JR Construção. Esse vídeo eu quero fazer para homenagear uma inscrita do canal, ela chama Rosa, ela é da cidade de Guaianazes e ela está construindo a sua própria casa, assistindo vídeos e sendo orientado por cada um de nós que fazemos vídeos de construção no YouTube. Graças aos nossos vídeos, ela disse aos vídeos do canal JR Construção e aos vídeos do canal Macete da Construção do Esdras. Então ela mandou esse vídeo para mim, eu quero homenagear ela, eu quero dizer que eu emocionei muito, fiquei muito emocionado, fiquei feliz pra caramba de ver a garra dessa mulher e a dedicação dela em construir a sua própria casa. Ela mesmo fazendo, colocando a mão na massa, trabalhando, é um vídeo curto, mas vai dar para você ver a garra dessa mulher. Rosa, parabéns, que Deus continue te abençoando, pode contar com a gente aí, estamos aí para ajudar. Ela tem sempre pedido orientações aí pelo WhatsApp, nós temos dado as orientações e realmente eu fiquei muito feliz de ver você fazendo esse trabalho e realizando o seu sonho. Confere aí meus amigos um pouco desse vídeo. E aí 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 Você viu esse vídeo, realmente é fantástico o trabalho que ela está fazendo, ok? Eu sou Josias Rodrigues e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí